Bom dia, Sofia. Como você está hoje? Recuperada de ontem? Bom dia, Lugs. Tô recuperada. Podemos começar? Tô pronta. Você está linda hoje. Você é tão jovem. Fica bem com essa luz. Mas nós queremos ver mais de você. Por que não tira a blusa? Linda. Maravilhosa. Muitos coraçõezinhos pra você. Todos os coraçõezinhos pra você. A palavra de ordem é engajamento. Muitos coraçõe pra você. Muitos coraçõe pra você. Muitos coraçõe pra você. Obrigado.